A CIDADE NO BRASIL Você não disse que me amava e que queria casar comigo? Por que mudou de ideia? Por que? Responde, seu cafajeste! Calma, Jerônimo, calma. Um momento. Calma, Jerônimo, calma. O senhor não pediu a mão da minha sobrinha em casamento? Então tem que casar. Escuta aqui, onde é que o senhor pensa que vai achar uma moça prendada igual a minha cunhada, hein, irmão? O senhor pode procurar moça prendada igual a Arnete. O senhor não encontra. Lava, cozinha, parada. Para, para! Chega de conversa, piada. Você vai casar sim e vai casar na marra. Calma, Jerônimo, calma. Você não vai fazer ninguém de palhaço aqui, não. Calma, Jerônimo. Calma, Jerônimo. Calma, Jerônimo. Se eu queria falar com ela para casar, que eu perguntei, quer casar comigo? Eu pensei que ia responder assim, não. O senhor não gosta dela? Gosta ou não gosta? Calma, Jerônimo. Gosta ou não gosta? Calma, Jerônimo. Está descendo um tufo agora. Pera, pera um momentinho. Um momentinho. O que elas são? Sete e meia. É das pequenas ou das grandes? Pera aí. Você tem 30 segundos para pensar. Eu estou falando que esse cara é um capajeste, embrulhão, malandro, mau caráter. Não chora. Picareta. Não chora, filhinha. E tudo vai terminar, velho. Cretino. Cretino. Então o tempo esgotou. E então? Não caso. Não caso. Casa ou não casa. Cadê o pai? 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 O que é o que é o que é?